Rádio Jornal, a rádio de todas as topas. Para fazer o levantamento lá para a grande área, 0x0 é o placar. Você está na Rádio Jornal, no Clima da Copa do Mundo, FIFA Rússia 2018. Olha o Soares se desentendendo, olha. Olha o Soares que a confusão, cobrada, falta, cabeçada, gol do Uruguai! É gol de felicidade. É gol, o meu time é alegria pra cidade. O Uruguai, 44 minutos do segundo tempo, na pressão Uruguaia, na cobrança da volta na ponta direita, a bola veio na entrada da pequena área, Rimenes acertou a cabeçada ante a presença de dois egípcios, colocou o Lucan do esquerdo e abriu o placar em Ekaterimburgo. Explosão da torcida da Celeste Olímpica. Uruguai, na raça, no sofrimento, no fim do jogo, com a guarda das luzes, consegue abrir o placar. Exito 0, Uruguai 1. Está chegando a hora. Todos já estamos ansiosos. E dessa vez, vai dar tudo certo. Rádio Brasil. Uma nação inteira torcendo juntos. Um time. Um só coração, batendo ainda mais forte. Vai Brasil! Em busca do Hexa! Copa do Mundo na NBS. Na Rádio Jornal e na Rádio Brasil tem oferecimento de Pitu. Viva a resenha no São João. Homem sem ter tupã. Sua casa mais feliz. Feijões turquesa. É do gente. Pode confiar. Avico. Associação Avícola de Pernambuco. Coma mais frango. Coma mais ovo. É mais barato. Mais saudável e mais gostoso. Feirão de ofertas do Shopping do Automóvel de Pernambuco. Lugar de comprar carro é aqui. Cimento forte. É forte de verdade. Com linguiça de frango nato o seu churrasco já começa bem. Suco de uva integral terra-sol. Naturalmente uva. Tim, fale limitado onde e quando quiser. E linha anti-cadente caspa babosa e fly. Experimente e surpreenda-se. Rádio Brasil. Rádio Jornal. Rádio Jornal. Rádio Jornal. Rádio Jornal. Na topa. Rádio Jornal. Rádio Jornal. Rádio Jornal. Rádio Jornal. Rádio Jornal. Obrigado.